Quem nunca se deparou com aqueles e-mails indesejados, os chamados spams? Por trás dessas mensagens aparentemente inofensivas, pode haver perigo. Na reportagem de Lanúcio Martins, você vai ver que os spams já representam 75% do que é enviado pela internet. No dicionário, ela é definida como uma rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens. Na prática, a internet significa redução de distâncias e uma revolução no universo das comunicações. Mas esse privilégio da vida moderna também pode ser sinônimo de aborrecimento e até de insegurança. A principal razão é a enorme quantidade de spams que circula pela rede diariamente. Cerca de 100 bilhões. O número representa mais de 75% de todas as mensagens remetidas pela internet. O spam é um problema no mundo inteiro. Na realidade, os spams são utilizados por pessoas, muitas vezes para fazer propaganda de seus negócios, às vezes com intenções realmente maliciosas, colocando inclusive vírus no seu computador. A atriz Renata Cardoso contabiliza alguns prejuízos gerados por e-mails fraudulentos. Ela teve o computador danificado por um vírus e quase caiu em outra armadilha. Eu recebi um que tinha o título Emagreça Dormindo. E eu abri, eu falei, não, isso é dos deuses, né? Emagreça Dormindo vai ser lindo. E aí tinha um outro link para você clicar e você tinha que fazer um super cadastro, enfim, até desistir. Mas são e-mails assim que atrapalham, né? Às vezes você deixa de receber um e-mail importante porque a caixa fica cheia por causa desses e-mails spams. E não é só isso. Muitas vezes o incômodo pode se transformar numa disputa judicial. Este mês o STJ analisou um pedido de indenização feito por um usuário da internet que teria enfrentado problemas no casamento depois de receber sucessivas mensagens de uma boate que promove shows de striptease. No processo ele também solicitava que o seu endereço fosse retirado da lista de destinatários da casa noturna. Os ministros da quarta turma negaram o pedido. Nós entendemos que no caso concreto nós não poderíamos vulgarizar o direito ao dano moral. O spam pode ser às vezes um incômodo da pessoa, como é na verdade, você recebe uma publicidade que você não quer, mas não caracteriza no caso o dano moral. É um princípio maior que nós entendemos foi o princípio da respeitabilidade do judiciário. Se nós admitíssemos que qualquer spam pudesse gerar indenização ao dano moral, certamente os tribunais e o Superior Tribunal de Justiça ficariam abarrotados de inúmeros de milhares e milhares de ações. Nos Estados Unidos, desde 2003, uma lei de controle de pornografia e de e-mails comerciais não solicitados prevê multas e penas de até cinco anos de prisão. No Brasil, depois de três décadas de circulação de spam, ainda não há legislação que defina os crimes praticados na rede. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para regular a publicidade na internet. O autor do projeto, o senador Eduardo Azeredo, defende a necessidade de controle sobre as mensagens que circulam no mundo virtual. Através dessas mensagens, são cometidos muitos crimes. Através dessas mensagens, se obtêm dados pessoais e com esses dados pessoais, fraudes são cometidos, roubos são cometidos. Daí a importância realmente do esclarecimento, do filtro tecnológico e da legislação punitiva. Para esse especialista em segurança da informação, mais eficaz que esperar a punição de quem comete abusos na internet é colocar em prática ensinamentos aprendidos na infância. Os princípios básicos de segurança são os mesmos. Então, por exemplo, quando a gente ouvia falar, não fale com estranhos, quando a gente ouvia, não receba presentes de estranhos, quando falava, não vá a lugares perigosos, suspeitos, tenha cautela, meu filho, não presta atenção nas coisas. Hoje, tudo isso é traduzido para a internet. Então, hoje nós temos, não abre e-mails de desconhecidos, nós temos também, não clique em links de mensagens que te oferecem algum tipo de vantagem. Mantenha a cautela, desconfie sempre. Para a Renata, um preceito já incorporado. Depois do Emagreça Dormindo, eu preferi ficar assim, acordado o tempo todo, principalmente para abrir os e-mails, porque foi muito jato. Para esclarecer mais sobre os SPAMs, nós conversamos agora com o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, Pedro Rezende. Obrigada pela presença aqui no nosso programa, professor. Eu que agradeço. Professor, esses filtros anti-SPAMs, a gente pode confiar? Não, porque a eficácia deles é limitada pela natureza do serviço que eles fazem. Eles procuram detectar intenção dentro de uma mensagem da qual só se conhecem as letras. Qualquer técnica de adivinhar a intenção, ou de inferir a intenção de quem está mandando um e-mail, de que aquilo seja um SPAM, a partir do que está escrito na mensagem, ela tende a ser neutralizada pelas técnicas que os SPAMers usam para driblar o funcionamento dos filtros. Nós ouvimos perguntas de pessoas nas ruas. Vamos saber a primeira? Vamos. Meu nome é Jorge Santos, eu sou professor. Eu queria saber se sempre quando a gente recebe um SPAM, se a gente corre o risco de abrir ele e ele trazer um vírus para a nossa máquina? Tem como saber disso antes de abrir? Não, não tem como saber antes de abrir. Aliás, alguns vírus infectam o programa de correio eletrônico, usado pela maioria das pessoas, mesmo antes da mensagem ser aberta. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi o resultado de uma pesquisa de um especialista em segurança argentino. E os hackers, como é possível a gente se defender dos hackers, principalmente quando a gente se fala de senhas de banco? Bem, eu acho que os hackers, na maioria deles, nos ajudam descobrindo falhas em programas que nos tornam vulneráveis. Aqueles que usam o conhecimento para o mal, eu prefiro chamar de crackers. Para defender deles, a única arma que é eficaz é o conhecimento. Conhecer os hábitos e as técnicas de quem usa mensagens de origem duvidosa para enganar as pessoas que estão na internet. E os sites, como diferenciar os verdadeiros dos clonados? É muito difícil. Mesmo para quem conhece as técnicas criptográficas que procuram autenticar a origem dos sites que se quer visitar, é possível quando a rede na qual está conectado o usuário estiver comprometida, tiver sido invadida por código malicioso, é praticamente impossível nesses casos de ataques, até para um usuário que conhece as técnicas, mais experientes, detectar que ele pode estar sendo desviado do acesso que ele gostaria de fazer naquela navegação, naquele acesso específico. O melhor a fazer é se valer do código de defesa do consumidor, toda vez que alguém se vê enganado. Ficar atento em relação a como e quando vale a pena usar um site na internet para procurar fazer um serviço ou fazer uma compra, por exemplo. Ok. Vamos ouvir outra pergunta? Eu sou Fernando Fidelis, eu trabalho com a informática e eu queria saber se quando eu recebo um e-mail de publicidade, eu posso mandar um e-mail pedindo que eles retirem meu nome da lista, se tem alguma lei que me proteja? Olha, que eu saiba, nenhuma lei vai lhe proteger 100% contra mensagens não desejadas. O que você faz quando você clica ou manda uma mensagem dizendo que você quer ser excluído da lista, é dizer que o seu e-mail estava lendo, que o seu e-mail tem alguém abrindo a caixa postal e lendo. Isso é muito importante para quem está mandando spam. Então a tendência de quem faz spam, na maioria das vezes, é usar esses pedidos de que seu e-mail seja retirado da lista para validar o endereço, limpar o cadastro de endereços a serem bombardeados com mensagens não solicitadas e valorizar o cadastro de endereços limpos que podem ser passados adiante para outro spammer, outro interessado em fazer spam. A gente poderia dizer que pelo número de spams que todos recebem diariamente, os spams seriam eficientes, as empresas consideram que eles são eficientes? Acredita-se que um em cada mil mensagens é lida e respondida conforme desejado pelo spammer por quem recebe. Um em mil parece pouco, mas quando se pensa que os cadastros, quando se lembra que os cadastros de endereços de spam têm centenas de milhares de endereços e que não custa muito para um spammer fazer um bombardeio desses, a gente que acredita que vale a pena, e eu penso que a gente que vai continuar acreditando que vale a pena, por mais esperto que as pessoas fiquem em se livrar dessa praga. Vamos ouvir a última pergunta? Vamos. Meu nome é Flávia Gomes, eu sou estudante. Eu gostaria de saber que quando eu recebo um e-mail de propaganda, você tem o direito de pedir para não receber esse e-mail mais? Você tem esse direito. Em alguns países, em alguns estados dos Estados Unidos, existe legislação que obriga o spammer a respeitar esses pedidos sob pena de serem multados. O problema é que o spammer não tem fronteira. O servidor que está disparando as mensagens, ele pode estar em qualquer lugar do planeta. E isso torna o spammer meio que difícil de ser alcançado por uma legislação local. Eu acredito que a proteção jurídica não é a solução contra o spam. O spammer é como um lixo. O que eu acredito que seja a solução para o spammer é a sociedade encontrar um equilíbrio, de conviver com isso como se fosse uma sujeira que faz parte da rede. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui no STJ Cidadão. Eu que agradeço. Obrigada.